Oh, Wagner Essa tá foda, velho Oh, ei, Biel Elite Tá gravando já? Oh, Biel Elite Solta o beat As menina toma taikon e ainda sai condom As menina toma taikon e ainda sai condom O meu peru, meu peru, luta é taikon O meu peru, o meu peru, luta é taikon O meu peru, o meu peru, luta é taikon E quando cê toma taikon você pede arigato E quando cê toma taikon você pede arigato O meu peru, o meu peru, luta é taikon O meu peru, o meu peru, luta é taikon O meu peru, luta é taikon Então vai de sayonara Volta aqui quando quiser dar Então vai de sayonara Volta aqui quando quiser dar Ai, essa é foda Mas tá tipo como? Tipo Vavazinho Tipo Vavazinho E aí, viote As menina toma taikon e ainda sai condom As menina toma taikon e ainda sai condom O meu peru, meu peru, luta é taikon O meu peru, o meu peru, luta é taikon O meu peru, o meu peru, luta é taikon E quando cê toma taikon você pede arigato E quando cê toma taikon você pede arigato O meu peru, o meu peru, luta é taikon Então vai de sayonara, vai de sayonara, volta aqui quando quiser dar Então vai de sayonara, vai de sayonara